Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o Rádio, sejam bem-vindos de volta aqui a mais um vídeo. E hoje nós iremos falar de joguinhos que não deixam você ficar vidradaço jogando eles por muito tempo. Pois é. Ou simplesmente não deixam você ruxar tanto e ficar tão forte quanto você queria. Eles te limitam. E tem uma coisa mais chata do que jogos que não te deixam ficar lá vidradaço jogando 10 horas por dia na sessão da tarde com as pessoas brigando, falando, você não sai desse computer, mano. Pois é. Alguns jogos não deixam a gente fazer isso. Ou não deixam parcialmente. Nós vamos falar justamente de jogos que não te deixam ou jogar por muito tempo, ficar mega viciadaço lá. Ou simplesmente eles não te deixam ficar muito fortes. Eles te coibem disso aí. Então, antes de começar a ver, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Puxa o banquete aqui do nosso lado e vambora pro vídeo. Vamos começar com o Dark Souls 2. Você deve estar estranhando e falando, ué, mas Dark Souls proíbe o cara de ficar forte? Como assim? Então, mais ou menos, né? Ele tem um sistema que acaba não te deixando você ficar farmando muito num determinado mob ou num grupo de mobs. Principalmente no início do jogo. Por um lado, isso pode dificultar para alguns novos jogadores. Ao mesmo tempo, ele acaba facilitando. Eu vou explicar o porquê. Quando eu comecei a jogar Dark Souls 1, por exemplo, tinha uma pontezinha com vários undeads lá e ficava passando um dragão tacando fogo. Então, o que a gente fazia, né? A gente ia pra ponte, esperava o dragão e descia. E aí, o dragão ia lá e derrotava todos os undeads de uma vez e você ganhava as almas dele. E assim, era o primeiro farm do Dark Souls 1. Então, você podia ficar farmando ali, upar seu personagem pra o jogo ficar um pouquinho mais tranquilo pra você. No Dark Souls 3, tem um sistema parecido também com os dragões. Que eles ficam lá atacando e juntam um monte de bichinho lá. E você consegue pegar um pouquinho de power-ups, né? De almas pra poder upar o personagem. No Dark Souls 2, qualquer esquema de farm, inicialmente, logo no começo, ele era totalmente arruinado. Isso porque o jogo criou um sistema de respawn dentro do jogo. Ou seja, depois de um determinado número de vezes que você derrota um inimigo, volta, reseta e derrota ele novamente, ele para simplesmente de aparecer e só volta a aparecer no NG+. Ou você usando um itemzinho chamado Bonfire Aesthetic, que simplesmente faz o jogo virar um NG+. Pelo menos a área que você tá. Que eu acho um dos itens mais legais do Dark Souls 3, porque os outros jogos não tem. Enfim, então, né? Querendo ou não, se você quiser ficar muito ali lutando contra um grupo de inimigos, farmando e tal. Você acaba sendo limitado por causa disso. Principalmente no começo do jogo, que você não teria um Bonfire Aesthetic. E às vezes nem vale a pena usar Bonfire Aesthetic, porque o jogo vai ficar mais difícil pra você. Enfim, então o Dark Souls 2 acaba te limitando nisso aí. E como eu disse, é um limitador pra você ficar mais forte. Mas, ao mesmo tempo, ele acaba até ajudando um pouquinho. Porque às vezes você tá falecendo muito naquela área, você derrota alguns monstros e fica falecendo e voltando. Uma hora que eles monstros vão parar de atrapalhar, porque eles não vão aparecer mais. E aí você consegue, às vezes, avançar na área mais tranquilo. Mas se você quiser farmar algumas almitias, o Dark Souls 2 não te ajuda tanto. Ele não deixa você farmar tanto. Só lá pra frente do jogo mesmo. Pensa nos MMORPG, né? Pensou. Pensa nos jogadores de MMORPG. Pensou também, né? Junta aí o tempo que os caras jogam e ficam jogando, 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 grindando, farmando no jogo. Você já sabe como é que é. Se você já jogou muito MMO, principalmente em épocas que você tinha mais tempo. Eu praticamente não jogo MMO porque eu não tenho muito tempo, né? Porque são jogos que demandam tempo. Você sabia que você ficava horas e horas e horas ali upando, fazendo up no personagem. Principalmente se o seu MMO que você jogava era mais voltado pra grind do que pra quests, né? E eu falo isso porque eu joguei muito Flife. Flife era só grind. Praticamente você não fazia quests no jogo. Então, né? Imagina colocar isso num sistema que te puna se você querer ficar upando o seu personagem. E foi isso que o sistema de Final Fantasy XIV fez. Ele adicionou o tal do sistema de fatiga, né? O Fatigue System. Que simplesmente te limitava ali toda semana. Se você ficava jogando muito, grindando, farmando muito. Os bichos começavam a dar menos XP. Que aí ia pra 10%. Né? Diminuía 10%. E ia diminuindo. Chegava o momento que você nem ganhava mais XP, cara. E aí você tinha que esperar a semana resetar. Tudo bem que era um sistema assim que dava um bom tempo. Mas tinha os caras que era viciadaço. E isso estressava. Porque você parava de ganhar XP depois de um tempo. Logicamente, isso não foi recebido pelos fãs. Afinal, né? O jogo não te deixava upar. Não te deixava ficar muito na frente. Porque ele tinha esse limitador. Ele cortava ali, né? O fato de você poder ficar jogando o jogo. Farmando no jogo. Né? E o cara ia e mudava pra outra classe e continuava jogando. Acabava que a ideia, né? De tentar fazer a galera dar uma pausa. Às vezes nem funcionava. Porque o cara ia lá e jogava com outra classe, sabe? Então não mudava nada. Esse sistema nem foi tão bem recebido. Tanto que depois de um tempo lá. Os caras decidiram mudar. Não, vamos mudar isso aqui. Colocaram outro sisteminha lá. Que parece que você descansar em algumas áreas ali, né? Dar uma pausa no jogo. Você ganha bônus por isso. O que foi bem melhor aceito pelos jogadores, né? E funcionou um pouco melhor. Pois é. Não pare um jogador de jogar. Se o cara quer jogar. E você criar um sistema pra isso. O cara vai ficar tiltado. Infelizmente. E não, cara. Você não deveria jogar vídeo 4 horas. Sempre dê pausas. Estude também, tá? Jogo é muito bom. Mas estude. Olha aí, ó. Porque se você não estudar. Como que você vai comprar joguinhos no futuro? Como que você vai pagar 500 reais de microtransação no final? Não, não compra microtransação também. Mas estude. Outro jogo que nós temos são jogos de Pokémon. E aqui eu acho que é ter uma ideia. De certa forma interessante. Pra você não deixar o jogo muito mamão com açúcar. Como se Pokémon fosse difícil, né? Não é difícil. Mas o que acontece. No Pokémon. Você pode trocar Pokémons. Você pode, sei lá. Ser um doido que quer o pau do seu Pokémon. Pro level 60. Numa área de Carter Pia. Nem sei se isso dá. Mas enfim. Né? Mas. O que acontece. O que o Pokémon fazia. Ele basicamente obrigava a progredir no jogo. Porque. Se você, por exemplo. Ia lá e pedia pra um amigo te emprestar um Pokémon dele. Level 80. Por exemplo. Logo no início do jogo. Você simplesmente não podia usar aquele Pokémon. Porque. Pra isso. Você precisava das insígnias. Insígnias essas que você ganha. Indo pro ginásio. Que consequentemente é avançando no jogo. E quando você ganha uma insígnia. Ele falava. Ah. Os Pokémons até tal level agora. Irão te obedecer. Isso porque. Se você recebesse um Pokémon. Tipo level 80. Ele não tinha assígnia. Específica. Pra ele te obedecer. Ele simplesmente não fazia nada. Muita parte das vezes. E eu sei que teve muita gente aí. Que usou os Game Shark da vida. Né? Pra pegar os Pokémons level 100. E ficou sem entender. O porquê que não tava funcionando direito. Também teve gente que fez isso. Que eu sei. Mas o fato é que. Ele não deixa você ficar muito forte. Seja ali. Grindando. Eu nem sei se tem como. O cara ter paciência pra isso. É muito melhor você avançar no jogo. Ou seja. Simplesmente pegando um Pokémon. E emprestado de um amigo. O jogo não vai deixar. Você fazer um passeio no parque. E zoar os outros amiguinhos. Do ginásio. Né? Então. O jogo te limitava dessa forma. Que de certa forma. Era até. Né? Uma forma esperta aí. De não deixar. A galera usar uma. Mini trapaça. Dentro do jogo. Outro jogo. Que nós aqui. Viemos muito no canal. Reclamar também. Que te limitava. Mas ele limita de uma forma. Um pouco mais drástica. Que o sistema de fatiga. Do Final Fantasy. Que eram. As resinas. No Genshin Impact. Pois é. Isso daí. Foi uma coisa. Que a galera ficou bem chateada. Na época. E eu não sei se até hoje. Ficou assim. Porque faz muito tempo. Que eu não encosto no Genshinzinho. Né? Voltei um pouquinho. Mas não. Não parei pra notar muita coisa. E né. A galera reclamou. Eles até aumentaram um pouco. Mas como que acontecia? Né? No jogo. Você podia jogar bastante dele. Mas chegava um momento. Quando você já tava mais ali. Depois de um level mais avançado. Que a maioria. Ou quase qualquer coisa. Que você precisava fazer. Usava uma tal de resina. Que é muito semelhante. Aos jogos mobile. Que colocam aquela energia. Sabe? Qualquer level. Mapo. Coisa que você faça. Você gasta energia. E você tem que esperar encher. As resinas demoravam horas e horas. Acho que eram oito horas. Né? Pra encher toda. E aí né. Você ficava à mercê disso. Você precisava ficar. Fazendo as coisas. E gastar o máximo. Pro dia seguinte. Ela tá recarregada. Às vezes você queria jogar mais. Você não podia. A não ser que você comprasse uma resina. Você podia comprar com dinheiro. Ou ter algumas guardadas aí. E simplesmente isso te atrasava. Entre aspas. Não te permitia jogar muito. Sabe? Chegou o momento. Que você queria jogar mais. E você tinha poucas coisas pra fazer. E todas essas poucas coisas. Simplesmente você tinha que usar resina. E você acabava com o seu jogo. Tipo. Em uma ou duas horas por dia. Já tinha acabado tudo. E você ficava. Ou ficar andando pelo mapa. Sabe? Isso aí foi bem criticado. Eles criaram uns sistemas. Pra poder tipo. Guardar umas resininhas. Pra depois. Aumentaram um pouquinho. O que deu uma mitigada. Uma leve mitigada. Mas ainda assim. Né? É um tipo de jogo. Que tem essa. Essa característica mobile. De energia. Também tem no Genshi. De uma forma. Em alguns pontos específicos. Não é em tudo. Mas que ainda assim. Limita o jogador. De avançar. De ficar muito. Muito forte. Na frente de outros jogadores. E isso daí. A galera não fica muito feliz não. E meus queridos. Esse aqui é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram. Não se esqueça de deixar seu like. Se inscrever no canal. Muito obrigado pela visualização. Um beijo grande abraço. Fico por aqui. Um beijo no Popovs. É nóis. E fui.